Oi gente, eu sou a Marina e está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, por que eu já estou aparecendo toda maquiada? Porque vamos aprender a fazer um bocão vermelho. Então eu vou ensinar pra vocês a fazer um belo de um batom vermelho. Ensinar algumas dicas aí, algumas técnicas que facilitam o processo. Porque eu sei que é muito difícil de passar, a gente tem muita dificuldade por ser um batom que borra muito fácil. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E também me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. A make de hoje eu optei não ter nenhuma inspiração, porque é basicamente aquela make super mega clássica de delineado gatinho com batom vermelho, que eu acho que é uma das maquiagens mais esplêndidas e maravilhosas que já inventaram. Tanto que eu digo que eu até casaria com essa maquiagem de tanto que eu acho perfeita. Mas chega de enrolação e bora pra esse tutorial. Então pra fazer esse bocão eu vou usar dois tipos de batom. O batom embala e o batom líquido, tá? No caso esse daqui é líquido, só que ele é mate. A cor desse batom, esse daqui que é da Vult, ele é a cor 24, tá? E esse daqui a cor é afrodite. Eu vou começar passando água micelar ou demaquilante aqui no algodão pra limpar a minha boca. Porque sempre que a gente passa maquiagem, né, faz a pele, sempre fica um resquício de base. E eu acho mais fácil tirar esse excesso pra eu conseguir ver bem o desenho da minha boca. Fala sério, olha como já fica super rosada a minha boca. Parece até que eu tenho micropigmentação, mas eu juro que eu não tenho nada. Outra dica que eu já falei pra vocês que eu sempre... Aliás, eu sempre falo nos tutoriais. Quando eu vou passar o iluminador, eu gosto sempre de passar, de pegar o pincel e passar aqui na região do arco do cupido, porque tá vendo que fica mais iluminado. Marca bem essa região, então eu acho que fica mais fácil também na hora de aplicar o batom. Sabe? Fica mais desenhadinho. Então eu vou pegar o pincel de boca, né, esse daqui, ó. Esse daqui é da Day Makeup, numeração L01. Vou começar com o batom bala. Vou espatular o batom, então eu vou tirar um pouquinho aqui. Esse negócio de ter espátula, normalmente é coisa de maquiadores, tá? Porque tem que usar por questão de biossegurança e tudo mais. Mas assim, eu recomendo que vocês comprem, que vocês tenham, inclusive, não só a espátula, como também a plaqueta. Pode ser, inclusive, uma dessa aqui pequenininha, tá? Não precisa ser da outra que eu tenho, que é grande. Porque isso ajuda muito na hora de fazer misturinha de base, na hora de pegar produto. Eu adoro, é muito útil. Com o pincel eu vou pegar aqui, por isso que fica mais fácil, sabe? Eu posso apoiar, inclusive, a espátula na plaqueta. E com o pincel eu vou desenhando. Se vocês quiserem, pode até fazer assim, ó. Pra dar uma leve esticadinha, pra facilitar. Ai, meu Deus, já dei uma coisadinha aqui fora. Pode parecer que está perfeito, mas ainda está torto. Então, assim, tem que ter muita paciência. Então, assim, tem que ter muita paciência. Outra dica. Prendam a respiração. Eu tô até meio ofegante, mas é porque eu prendo a respiração pra ter mais firmeza na mão. Porque isso é uma coisa que as pessoas não levam muito em consideração. Ou esquecem, talvez. Ou também não saibam. A questão da coordenação motora é muito importante. Por quê? Porque se você treme demais, tanto no delineado, quanto no batom vermelho ou em qualquer trecho da maquiagem que exija precisão, você precisa treinar isso, sabe? Então, assim, prenda a respiração, vai fazendo esse exercício pra você conseguir ter mais firmeza. Porque por mais que você tenha firmeza, a questão da respiração também pode atrapalhar um pouquinho, tá? Mas é como eu falei, tudo é um processo, tá? Tenha muita paciência. E se borrar, não tem problema. Eu já vou te mostrar uma técnica pra corrigir esses errinhos que é totalmente normal de acontecer e faz 100% parte do processo. Tanto que eu até errei aqui um pouquinho, mas não vou me preocupar com isso ainda. Boca finalizada. Agora eu vou vir corrigir aquele errinho que eu falei pra vocês, que eu fiz sem querer, que acontece normal. Eu vou pegar o Pen Stick da Katarina Hill na cor Beige Canela, com o pincelzinho Língua de Gato, que eu já usei, tá? De base. Esse daqui é da Day Makeup, numeração 0173. Eu coloquei um pouquinho aqui na espátula, agora eu vou vir pegando bem pouquinho, bem com a pontinha só. Só com a pontinha desse pincel Língua de Gato. Vem, acho que vou até pegar um pouquinho menos, que veio muito. Carimbando, sumiu. Eu só venho carimbando, eu não vou esfregar, não vou fazer nada. Por quê? Porque se eu esfregar, o batom pode manchar e, como eu falei no início, o batom vermelho é uma desgraça por causa disso. Aliás, todos os batons escuros, né? Tipo assim, preto, batom preto, quando você quer fazer uma make bem gótica, pretendo trazer pro canal. Batom marrom escuro, enfim. Todos esses batons, assim, mancham muito fácil e fica aparente. Então, não espalhe, sabe? Vai simplesmente depositando e cobrindo. E você vai fazendo isso em todos os pontos que você sentir que deu uma borrada, que não tá muito desenhadinho, sabe? No caso aqui, eu tô até com medo de mexer, porque eu acho que foi uma das... Talvez a primeira vez que eu passei batom vermelho, com tanto cuidado que não borrou, assim, muito fora. Como eu falei, não tá perfeito, mas, gente, é uma questão muito de prática. E outra coisa, aqui não tem nada editado no sentido de Photoshop. Então, é natural, somos humanos, que não vai ficar 100% perfeito. Por isso que eu falo da importância de você não pegar como base maquiagens, assim, que é nítido, que tá extremamente photoshopado. Normalmente, eles pegam modelos que já têm a pele de porcelana, com maquiagens que já são dos melhores maquiadores e, ainda assim, passam photoshop em cima daquela foto. Ou seja, se baseia sempre no que é real, entendeu? Justamente pra não te causar frustração. Normalmente, essa é uma técnica pra deixar o batom mais contornado. Vou fazer um pouquinho aqui embaixo, só pra tentar mostrar melhor pra vocês. Um trechinho aqui que eu não fiz, que eu vou vir completando. Tá vendo aqui que eu dei uma errada? Porque eu passei um pouquinho pra cima da onde precisava. Ou seja, mais uma lição. Não mexe muito se já tá relativamente bom, sabe? Porque senão tem muito risco de dar merda. Corrigir, não vou mexer mais, porque realmente é aquela hora. Você tem que saber a hora de parar. Não vai ficar perfeito, então assim, faça o melhor que você consegue dentro das suas habilidades, mas não extrapole, porque senão pode dar ruim e aí vai ficar praticamente impossível de consertar. Se caso você usar uma tonalidade de base, tenta sempre usar bem próximo do seu tom, tá? Pra também não ficar muito claro ao redor da sua boca. Se caso ficar um pouquinho, o que você pode fazer? Vem com uma esponja drop pequenininha. Úmida é que no caso essa daqui não tá úmida. Você pode vir dando leve batidinhas. Porque às vezes de perto fica com uma sensação de que tem uma base meio não espalhada, sabe? Aqui eu não vou mexer, novamente. Eu tô até feliz de ter conseguido fazer de primeira no vídeo, porque sério, se eu tivesse dado errado, nossa, eu tava lascada. E sempre confere também se o seu dente não tá sujo, tá? Pra você não pagar aquele famoso micão, né? Com uma maquiagem maravilhosa e com os dentes todos sujos. Que eu, inclusive, ó, já está sujo, hein? Meu Deus, tá vendo como eu falo pra não mexer? Tudo bem, não se desesperem. Ao vivo também às vezes dá ruim, viu, galera? Pronto. Ó Deus. Ô meu Deus. Tudo certo. Voltando. Eu nem lembro mais onde eu tava. Dá pra fazer com a grande? Até dá. Mas, assim, é mais arriscado, tá? Então, pelo tamanho mesmo. Dê preferência tentar fazer, até porque esponja é fácil de achar pra comprar, sabe? Inclusive, apesar que no momento eu só tenho da grande, tá? Mas em breve eu trago da pequena e quando eu trouxer eu aviso vocês também, tá bom? Porque eu falei no outro... Acho que no último tutorial que eu fiz... Eu não sei se foi no último tutorial, mas, enfim, eu falei em algum vídeo aqui do YouTube que eu tô vendendo algumas maquiagens, né? Então já vou aproveitar aqui também vender meu peixe. E eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Mostrando ainda os produtos que tem e etc. Caso vocês queiram adquirir, tá bom? Eu acabei não usando esse batom aqui, o batom líquido mate, mas não tem problema. E eu até tava pensando, eu acho que é melhor, pra quem é iniciante, usar o batom em bala mesmo por ele ter, assim, ser menos fácil de borrar. Corre o risco? Claro que corre o risco. Mas com o batom líquido é mais difícil, tá? Eu posso gravar um outro vídeo até se vocês quiserem a respeito do batom líquido porque também é maravilhoso, dá um efeito mate que eu amo. Ou também vocês podem misturar, tá? Mas aqui, como eu já fiz, eu não vou mexer aqui, como eu falei pra vocês. Tem que saber a hora de parar. Mas se o seu caso for, ah, eu sou iniciante, né? Ainda não sei passar, tô aprendendo, mas eu gosto muito do efeito do batom mate. O que você pode fazer? Pegar um pincelzinho de esfumar. Eu não vou fazer aqui, tá? Eu só vou explicar. Pegar uma sombra mais puxada pra um branco, ou até mesmo essa daqui. Passando, dando batidinhas, assim, no batom que ele vai dando... Ele vai ficando um pouquinho mais opaco, sabe? Ou até dá aquele efeito mais esbranquiçado no centro, sabe? Quando parece que tem um degradê. Tem quem goste. Fica super bonito também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu simplesmente achei magnífica essa maquiagem. Ficou, assim, meu Deus, maravilhosa. Tô realmente orgulhosa do que eu consegui fazer. Muitas vezes, trazer os tutoriais aqui pra vocês me ajuda muito. Entendam isso como um processo em que eu aprendo e também, né, quero que vocês aprendam. E a gente vai se ajudando. Eu vou trazendo as melhores dicas pra vocês com toda certeza. E a gente vai evoluindo junto aí na maquiagem. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E também me seguir aqui nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. E deixar a sua sugestão para os próximos vídeos. E dando um spoiler de que eu vou fazer uma série de... Um quadro aqui no canal a respeito de delineado. Porque eu sei que é uma coisa aí que vocês me pedem bastante. Mas deixa pro próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!